Disfarça Disfarça, quer me namorar É forte esse sentimento Não há lugar que eu queira estar Mais que no teu pensamento Perdi a noção do que nos pode acontecer De quando é noite ao meio-dia Um frio atravessa a espinha, faz tremer Apago a luz e faço o clima Um amor assim pode apostar É um acontecimento Faz o sofrimento demandar Do vazio do meu peito dentro Gosto da ideia de te ver chegar Sentir teu corpo contra o meu Ficar junto, falar tua língua Gritar pro mundo que o amor valeu Would you be my baby? Eu queria Would you be my baby? Eu podia Would you be my baby? Tudo com você Yeah Would you be my baby? Eu queria Would you be my baby? Eu podia Would you be my baby? Tudo com você Amém